A Lípio ouviu um rugido lamentoso, por reflexo engatilhou o rifle Winchester, seus olhos de caçador varreram a pastagem, assustadas as outras rezes ergueram a cabeça, elas pressentiam o perigo. A Lípio desceu da cerca onde estava sentado e caminhou na direção do meio pasto. As sombras da noite pareciam emitir ruídos, pareciam ter olhos, pareciam vivas. O ex-cangaceiro fez uma prece silenciosa para Dinciso e apertou o rifle com mais força. De repente, as rezes se levantaram e correram dispersando-se. A Lípio sentiu então o bafo quente e fétido em sua nuca. Houve um grunido baixo, maligno. O golpe foi quase cirúrgico. A cabeça decepada do jagunço rolou pelo pasto. A fera, então, começou a se alimentar. Coronel Leôncio era um homem muito rude. Seu rosto austero, queimado pelo sol, não traía emoções. O bigode grosso, semi-grisalho, lhe toldava a boca. Ele desceu do cavalo, acompanhado de Onofre e Juvencio, seus dois homens de confiança. Sem dar atenção aos empregados que observavam, ele saltou a cerca e foi conferir o prejuízo. Dois novilhos mortos, trucidados. Um pouco à frente, o corpo decapitado de Alípio. A cabeça do homem repousava alguns passos adiante, já recoberta de formigas e mosquitos. E então, coronel? Perguntou Onofre, se achegando. Como vai ser? O fazendeiro coçou os bigodes, cuspiu no chão e virou-se para encarar o capanga. É o demônio, o infeliz está de volta rondando por essas bandas. Já é a quinta res morta. Tenho que dar um jeito nisso. Onofre concordou no mesmo instante. Havia aprendido que, em dias assim, não deveria contrariar o coronel Leôncio. O fazendeiro, então, pareceu notar as pessoas paradas junto à cerca e gritou, estalando o chicote contra a bota. — Voltem ao trabalho, seus palermas! Estão olhando o quê? Saiam logo daqui! O grupo se dispersou rapidamente em diferentes direções. — O que vamos fazer, patrão? Perguntou Onofre. O coronel continuou andando e respondeu sem olhar para trás. — Eu vou atrás do único cava que já peitou um bicho desse e sobreviveu para contar história. Clemente capinava a pequena horta. De quando em quando, secava o suor que insistia em lhe descer pelo rosto, fazendo arder em os olhos. Na porta de trás da casinha de barro, Maria surgiu secando as mãos na saia do vestido. — Clemente, o almoço está pronto! O caboclo olhou para a esposa e a sentiu. Ela voltou para dentro. Na porta, um menino de três anos surgiu. Usava apenas um calção. Os pezinhos descalços estavam sujos, mas ele parecia bem. Clemente olhou para o filho e sorriu. Abaixou-se e estendeu os braços. — Vem com o pai! Vem, Bacuri! O pequenino correu até ele e se deixou envolver pelos braços do pai, aninhando-se em seu ombro. Entraram juntos na casa. Maria colocava à mesa a panela de feijão preto. Ocupando outros quatro bancos, estavam Rosalinda, de onze anos, Justina, de dez, Raimundo, de oito e Cícero, de cinco. Clemente colocou o caçulo no chão e foi lavar as mãos na bacia de barro, próximo à janela. Quando sentou-se, Maria acomodou-se ao seu lado e todos deram as mãos. Ao ver que todos estavam de cabeça baixa, Clemente começou. — Agradecemos, Senhor, pela nossa comida, pela família, pela vida. Amém. Todas as crianças responderam. Amém. E só então começaram a refeição. O coronel enxergou ao longe a casinha. Um filete escuro de fumaça tênue subia da chaminé, riscando o céu azul. O tropéu dos cavalos se fez mais forte quando os cavaleiros forçaram as esporas, exigindo mais velocidade das montarias. Clemente ouviu o som dos cascos. Fosse quem fosse, estava com pressa e eram mais de três. Protegendo os olhos com as mãos, ele viu o grupo que se aproximava, levantando poeira. Sentiu nesse momento um estranho aperto no estômago. — Tarde, Clemente! — saudou o coronel, já descendo do cavalo. Cinco homens o acompanhavam, todos armados e mal encarados. — Tarde, coronel! — respondeu Clemente. — Seja bem chegado. Na porta da casa, Rosalinda surgiu, secando um prato, ajudando a mãe na cozinha. Clemente viu quando um dos jagunços sorriu malicioso e apontou a menina com a cabeça para um dos colegas. — Precisamos falar, Clemente! — disse o coronel. — Podemos entrar e sair desse sol? Clemente assentiu, mas pediu, tentando não parecer desrespeitoso. — Podemos entrar sim, seu coronel, mas a casa é simples, miúda, e eu tenho crianças pequeno. Se o senhor não se importar de entrar sozinho, eu agradeço. — Tá certo, Clemente! — concordou o fazendeiro. — Onofre, fica aqui fora com os cabras. Dentro da casa, Clemente ofereceu um banco ao coronel, enquanto Maria coava um café. — O que eu posso fazer pelo senhor, seu coronel? — Eu não vou enrolar, Clemente. Tô sem tempo. A praga voltou a rondar as minhas terras, e é você que vai acabar com ela. O tom de voz do coronel não admitia negativas. Ele não viera até ali para lhe pedir um favor. — Mas como assim, coronel? — perguntou Clemente. — Eu não sei do que o senhor tá falando. Nesse momento, Maria colocou uma xícara de café em frente ao fazendeiro, que não se preocupou em agradecer. — Você sabe, sim, do que eu tô falando, Clemente. O capeta que vem com a lua cheia. Aquele demônio. Eu tô falando de lobisomem, cabra. Ao ouvir aquela palavra, Clemente tremeu por completo. — Olha, coronel, eu não quero mais mexer com essas coisas. Eu tô vivendo bem aqui. Não é muito, mas a gente tem o que comer e onde dormir. — O senhor vai me perdoar, mas eu não vou fazer isso, não. O coronel, neste momento, bateu com a mão aberta na mesa, fazendo saltar a xícara que se espatifou no chão. — Perdoar é o cacete, Clemente. Você não tá entendendo? Goste ou não, você vai me ajudar. Do contrário, essa sua vidinha mansa vai virar um inferno. — Eu não quero levar pra esse lado, mas vou fazer o que for preciso. E você viu o jeito que os cabos olharam pra sua mocinha, não viu? Ao ouvir aquela ameaça, Clemente teve vontade de meter a peixeira no busto daquele canalha. Porém, ao olhar pra Maria, que parecia assustada, ele se conteve. — Tá bom, coronel. Mas como ontem foi a última noite de lua cheia desse mês, eu peço que o senhor me aguarde na fazenda, e na próxima eu chego lá. O fazendeiro se levantou e, antes de sair, resmungou. — Tá certo, Clemente, mas presta atenção. Se tu não aparecer, se inventar de fugir, se tentar me enganar, eu juro que eu te encontro. Quando viu que o coronel e seus homens já iam longe, Clemente o amaldiçoou em voz alta. Começou a se lembrar o porquê do velho pecuarista decidir procurar por ele. Há cerca de dez anos, Clemente pediu emprego na fazenda do coronel Leôncio. Maria estava grávida de Justina e Rosalinda tinha um ano. Foi contratado como peão. Mais ou menos nessa época, o rebanho começou a ser atacado e morto pelo mais temido dos predadores. A fera que surgia quando a lua brilhava, em sua totalidade, era impiedosa, cruel. O coronel, seus ataques eram selvagens, brutais e deixava para trás um rastro de morte. Assustado, o coronel buscou respostas e descobriu com um grupo de ciganos que somente a prata era capaz de matar um lobisomem. Porém, havia um detalhe. A prata deveria ser abençoada por um sacerdote. Sem demora, o coronel conseguiu na capital dois lingotes de prata e pediu ao ferreiro que cunhasse duas dúzias de bala. Ao recebê-las, levou pessoalmente ao vigário que, mediante um pagamento, não se importou em abençoar aqueles instrumentos de morte. Para falar a verdade, sequer perguntou o motivo. De volta à fazenda, o coronel chamou Clemente, Cassiano, um outro peão recém-chegado. Estendeu a eles dois revólveres calibre .38 carregados com a munição especial. Vocês dois que vão tomar conta do rebanho essa noite, falou o fazendeiro. Se aquela besta do inferno aparecer, podem sentar o dedo sem dó. Metam bala, matem mesmo. E aquele que se acovardar pode dar meia volta e sumir no mundo. Os dois jovens peões nem sabiam o que dizer. Conheciam a fama do coronel Leôncio de homem violento. Se o contrariassem, muito provavelmente não viveriam para ver o dia seguinte. Naquela noite, Clemente e Cassiano se acercaram do curral. Ambos estavam armados, mas nem por isso menos apavorados. Tinham sido criados na lida da terra. Já tinham ouvido sobre aquelas feras. Já tinham visto os resultados de suas incursões noturnas. Eles então ouviram o uivo. Os cavalos que montavam refugaram, nervosos. Seguindo as ordens do coronel, eles patrulhavam juntos. Ao passarem sobre uma árvore, foram atacados. Clemente, mal sobre o que o atingiu, se viu ser lançado ao chão. Seu cavalo, golpeado no pescoço, tombou com a garganta rasgada. Cassiano olhava para todos os lados. A arma tremia nas mãos dele. Não se via a fera em lugar nenhum. De repente, a criatura saltou das sombras. Cassiano caiu no mesmo instante. O corpo rolou pelo chão. As vísceras se acumulavam ao lado do corpo. O rapaz estrebuchava, afogando-se em sangue. Clemente se ergueu. O suor frio lhe recobria o rosto. Foi então que ele viu a fera se erguer à sua frente, como se surgisse da escuridão. Era um pesadelo vivo. As presas amareladas brilhavam úmidas em meio ao negrume de sua figura. Os olhos vermelhos pareciam queimar. Aquele monstro caminhava lentamente, como se saboreasse o terror nos olhos da vítima iminente. Clemente olhou ao redor. Viu a arma próxima ao cadáver do colega. Na queda do cavalo, ele havia perdido a sua. Saltou para o lado e agarrou o revólver. A fera aproximou-se ainda mais e quando o monstro se ergueu para o ataque, expondo-se, Clemente apontou a arma e puxou o gatilho repetidas vezes até ouvir o clique do tambor vazio. No chão à sua frente, a fera alvejada contorcia-se. Seus músculos inchavam. Os ossos estalavam. Aos poucos, retomava a forma humana. Atraído pelo som dos tiros, o coronel chegou a tempo de ver os estertores finais da metamorfose. Logo, o cadáver no chão era o de um homem de cerca de 50 anos, magro e parcialmente calvo. Esse aí é Basílio, falou o coronel. Maldito! Eu devia ter desconfiado. Sumiu daqui faz tempo. Clemente encostou-se acerca do curral, respirando cansado. Os capangas do fazendeiro nem sequer o olharam. E vocês? Quero que metam fogo nessa carcaça. Queimem-no até virar cinza. Por fim, o fazendeiro se voltou e encarou Clemente. Bom trabalho, caboclo. Amanhã vai ter uma recompensa te esperando. No dia seguinte, Clemente passou na sede da fazenda e recebeu um maço de notas das mãos do coronel. Aproveitando o momento, pediu para ir embora. Num raro gesto de amabilidade, o fazendeiro concordou. Agora, após dez anos, o inferno tinha enviado outra de suas bestas e novamente ela se via às voltas com aquele homem rude. Na porta do casebre, Maria se despediu de Clemente. Ao abraçar o esposo, colocou um escapulário ao redor do pescoço dele. É do Padinciso, disse ela. Vai te proteger. O homem assentiu. Deu uma última olhada para os filhos. Segurou-se para não chorar ao ver-lhes as expressões. Montou em seu jumento e ajeitou a bolsa de ombro. Acenou uma última vez e partiu. Na sala da Casa Grande, o coronel permaneceu sentado quando Clemente entrou. Não fez menção alguma de que pretendia cumprimentá-lo. Vou mandar os peões arranjarem um canto para você no galpão, Clemente. As balas ainda não ficaram prontas. Tive que encomendar na capital. O antigo ferreiro já estava velho e bateu as botas. Isso quer dizer que nessa próxima lua cheia ainda vamos estar à mercê desse bicho. Clemente ficou nervoso. Mas, coronel, eu tenho família. Não posso ficar aqui esse tempo todo. A Maria não pode cuidar de tudo sozinha. Tem a roça. Tem as crianças. O velho fazendeiro continuou apenas a observar enquanto fumava seu cachimbo. Por fim falou. Clemente, eu já te falei. Vou repetir. Se você der para trás, eu te juro que aquela baiuca onde você mora vai amanhecer toda queimada. E com as tuas crias tudo dentro. Você fica e não fala mais nisso. Clemente abaixou a cabeça. Mordeu os lábios para conter as lágrimas e agarrou o escapulário, pedindo em pensamento para que Padre Cícero lhe desse forças. Quando Onofre guiou Clemente até o alojamento, ele viu que não ficaria junto com outros peões. Os capangas haviam separado para ele um local junto ao estábulo. Não muito longe ficava o chiqueiro. Clemente não reclamou. Alojou seu jumento no estábulo e caminhou até seu abrigo. Cansado, se deitou na palha que lhe serviria de cama naqueles dias e começou a chorar pensando na família. Os cães latiam ao longe. Nas colinas, a lua derramava sua luz espectral, dando à paisagem uma aparência única. Onofre e Raposo vigiavam a casa grande, armados cada um com um rifle, um revólver e um punhal. Eles se sentiam seguros. Não acreditavam naquele papo de balas de prata. Tinham a certeza de que se o tiro fosse certeiro, qualquer bala valeria. Mas se o coronel queria gastar seu dinheiro com besteiras, o azar era só dele. — O caboclo matador de lobisomem chegou hoje, não foi? — perguntou Raposo. — Sim, chegou — respondeu Onofre. — Botei ele pra dormir lá no Mocó, atrás da cocheira. Os dois jagunços caíram na risada. — Você viu a mocinha que ele tem em casa? — indagou Raposo. — Já tá no ponto. Onofre cuspiu de lado e disse. — É criança ainda doente. Raposo riu com dentes amarelos. A fera farejou o ar. Sentia os cheiros de suor e de cachaça. O olfato a guiava. Onofre e Raposo conversavam quando ouviram um barulho na lateral da casa. Engatilharam os rifles no mesmo instante e correram até lá. Nada encontraram. Porém, quando retornavam, ouviram mais uma vez o mesmo som. — Vamos se separar — ordenou Onofre. — Vai por um lado que eu vou por outro e a gente se encontra aqui de novo. Raposo obedeceu, correndo na direção apontada. Ao virar na lateral da casa, se viu no escuro entre as paredes e algumas árvores. Começou então a andar mais devagar. Ouviu mais uma vez aquele som. Parecia estar ao lado dele. Quando se virou fazendo pontaria, algo o atingiu no estômago com uma força avassaladora. Um calor tomou por completo. Seu sangue escorria em profusão, empapando toda a terra. Quando a fera atacou seu rosto com as garras, arrancando um de seus olhos, ele quase não sentiu. Estava morto antes de cair ao chão. Onofre chegou ao local combinado, em frente à casa, mas nem sinal do outro. — Deve ter parado para urinar. Só tomara que o coronel não surja aí, bem agora. Onofre viu então uma sombra virando na lateral da casa. — Até que enfim, seu nó cego. A sombra se agigantou sobre ele, que ao virar para ver, foi golpeado no pescoço. Seu corpo foi lançado ao chão, com a cabeça quase que arrancada. A fera não se alimentou com os jagunços. Faminta correu para o curral desprotegido e atacou o marrês. Com as mandíbulas recobertas em sangue, uivou em triunfo. O coronel não se conformava. O corpo de Onofre já havia sido recolhido, assim como o de raposo. — Esses dois eram os melhores cabras que já tive, gemeu o fazendeiro. Ao seu lado, Clemente comentou. — É como disse o senhor mesmo, coronel. Até as balas de prato chegarem, nós vamos ficar sem nada contra esse bicho. — Amanhã mesmo, eu vou mandar o Juvencio dar uma ida à capital para apressar essa entrega. Se for preciso, ele pode aplicar um corretivo no ferreiro pela demora. Logo que terminou de falar, o coronel voltou-se e entrou em casa. Clemente voltou para o local onde estava ficando e tentou esquecer, pelo menos por enquanto, aquele assunto nefasto. — Trancada em seu gabinete, o coronel pensava na atual situação. Sua fortuna já não era mais a mesma. O filho, com a desculpa de estudar na capital, lhe corroía as finanças em bordéis e jogatina. Ele próprio, mantendo sua meretriz particular na cidade, se via numa situação difícil. Lola era jovem e bonita. Tinha caprichos de donzela. Se ele não a satisfizesse, outro com certeza o faria. Desde que Sinara, a esposa dele, decidira viver em função das obras da igreja e dos doentes, ele se via cada vez mais solitário. Como se não bastasse tudo isso, ainda tinha um cão do inferno lhe rondar a propriedade. Em casa, estava quase sem dinheiro. Os gastos da fazenda eram altos e, com a descoberta das novas jazidas de prata em Minas Gerais, o preço do metal quase triplicara. Ele só havia conseguido, então, encomendar seis balas. Tinha obrigação de matar aquela fera ou estava perdido. A noite chegou. Por ordem do coronel, todos estavam trancados em casa. As cabeças de gado continuavam sendo vigiadas por homens armados, porém temerosos. Até mesmo os cães se mantinham silenciosos, antevendo o perigo trazido pela lua cheia. Num alojamento, Juvencio dormia após tomar meia garrafa de conhaque de alcatrão. Assim como o coronel, ele estava abalado pela morte brutal de Onofre, de quem era amigo há muitos anos. Na mesinha ao lado da cama, estava a bolsa com dinheiro do coronel para buscar, no dia seguinte, a remessa de balas de prata. Quando a porta veio abaixo, Juvencio saltou da cama, derrubando a garrafa que estava ao seu lado. Ele tremeu por inteiro ao encarar o invasor. Parado na entrada, estava um lobo negro imenso. Linhas rajadas e cinzentas cruzavam verticalmente a pelagem escura. As orelhas altas, como chifres, lhe davam uma aparência ainda mais terrível. Por entre os dentes desiguais e pontia agudos, uma linha de saliva grossa escorria. Seus olhos eram de fogo infernal e denunciavam. Ele estava ali para matar. Juvencio olhou para a arma no coldre, pendurado na cabeceira da cama. Mas quando se moveu para pegar, a fera se precipitou no ar e em poucos segundos já estava sobre ele. As mandíbulas atrozes lhe rasgaram a garganta como se fossem de papel. A fera se pôs a destruir todo o quarto. Maldição! berrava o coronel Leôncio. Os empregados haviam lhe chamado e o conduziram até o alojamento, onde o que restava do corpo de Juvencio estava espalhado pelo cômodo. Clemente já estava por ali e parecia apavorado, observando as paredes cobertas de sangue. O fazendeiro caminhou até ele e o agarrou pelo pescoço, segurando contra a parede. O que é isso, coronel? Perguntou Clemente. Escuta aqui, seu maldito. Tu mesmo é que vai buscar as balas na cidade. Hoje nós vamos dar cabo desse demônio. Do contrário, eu juro que vou desfolar vivo, você me ouviu? O coronel o soltou e saiu dali resmungando. Estava tomado de ódio e de frustração. Em casa, voltou ao gabinete sem se preocupar em fechar a porta. Destravou o cofre e tirou de lá um punhado de notas. Reparou que estava com pouco dinheiro em casa, mas não parou para pensar a respeito. Mandou que um empregado da casa buscasse Clemente o mais rápido possível. Enquanto esperava, tomou duas doses de cachaça pura. Não demorou muito e o caboclo chegou. O senhor me chamou, coronel? Chamei, Clemente. Ou melhor, mandei chamar. Já está decidido que você mesmo é quem vai buscar as balas na cidade. Peça para que ensile um cavalo e parte imediatamente. Vai ser hoje. Hoje mesmo vamos matar essa coisa maldita. Eu e você. Clemente não viu opção a não ser fazer o que o fazendeiro estava mandando. Tremulo segurou o maço de notas que o coronel lhe estendia. Quando voltou à varanda, um cavalo já havia sido preparado. Montou e saiu galopando veloz. O coronel ficou observando enquanto o montador e montaria desapareciam à distância. O sol já havia se posto quando Clemente retornou. Na porteira da fazenda, o coronel aguardava, ansioso. Por que demorou tanto, caboclo? Faltavam alguns arremates nas balas, coronel. O ferreiro disse que não é acostumado a lidar com prata. Assim que Clemente apiou o cavalo, o menino se aproximou para recolhê-lo e conduzi-lo ao estábulo junto aos outros. E onde é que estão as balas? Clemente tirou da bolsa uma caixa de um palmo de comprimento envolta em papel e estendeu a ele, que fez um gesto negativo com a cabeça. Fique com elas. Carregue a arma. À noite vou ter o prazer de ver esse bicho agonizando. Clemente então as guardou novamente. Vá descansar, ordenou o fazendeiro. Nos encontraremos aqui de novo às dez horas. Peço para alguém ir te buscar. Esse inferno termina hoje. Sem esperar a resposta, o coronel saiu em direção à casa, acompanhado de três de seus homens. Clemente baixou a cabeça e caminhou até o quartinho imundo que estava ocupando. Por volta das nove e meia, Clemente já aguardava na beira do poço, em frente à casa grande. Logo o coronel saiu. Ao vê-lo, ordenou aos homens que o acompanhavam. Vocês três fiquem aqui e vigiem a casa. Gavião e Orlando estão cuidando do rebanho. Eu e Clemente vamos sozinhos. O senhor tem certeza, patrão? Perguntou um dos homens. Tem. Preciso ver aquela coisa morrer. Ao descer os degraus, o coronel sentiu um calafrio. No céu, a lua cheia brilhava. Clemente caminhou ao seu encontro. Onde é que vai ser a tocaia, coronel? O fazendeiro apontou as colinas. Vai ser lá. Nos dias seguintes aos ataques, era lá que encontrávamos os rastros daquilo. Sem mais demora, eles seguiram caminhando. Não trocaram nenhuma palavra pelo caminho. Ao chegarem lá, Clemente viu um novilho amarrado a uma árvore. O coronel então comentou. Pedi para os cabra deixarem esse garrote aqui de isca. Clemente assentiu sem nada dizer. Conforme o tempo ia passando, o coronel ia ficando mais nervoso. O suor lhe descia pelo rosto, conforme a meia-noite se aproximava. De repente, o garrote começou a mugir. Nervoso, ele raspava os cascos no chão. Veja isso, gaguejou o coronel. A isca está com medo. Deve ser ele. Clemente estendeu a arma ao coronel, dizendo. Aqui, coronel. Pegue. Mate a besta. E então, Clemente encarou o luar acima. E de sua garganta, um urro animalisco brotou. Os músculos e ossos estalavam em seu corpo, conforme a transformação se concluía. O coronel, em pânico, apenas olhava. Antes que sua consciência fosse totalmente obscurecida pelos instintos da besta, Clemente rosnou. Aqui está a fera, coronel. As palavras sufocaram-se em sua boca, quando as presas imensas romperam as gengivas. Então é você, seu maldito! Então morra! Morra! O coronel puxou o gatilho várias e várias vezes, vendo as balas penetrarem o corpo da fera, sem sortir nenhum efeito. Mas o que está acontecendo? Berrava ele. A fera, então, o agarrou com suas tenazes garras, dilacerando-lhe todo o corpo. Logo, o coronel estava morto no chão, terrivelmente mutilado. Um muivo sobrenatural rasgou a noite. Clemente viu sua casa e sorriu. A distância, a fumaça que saía da chaminé lhe fez imaginar a esposa Maria lidando na cozinha. Finalmente, ele estava de volta. Lá na fazenda, a história era de que o coronel havia perecido ao confrontar o monstro. Clemente contou a todos que, ao ver o coronel errar os tiros, teve que fugir para não acabar da mesma forma. Com a morte do fazendeiro, não havia mais ninguém para lhe dar ordens. O coronel nunca parou para pensar que, ao enfrentar a fera há tantos anos, Clemente havia sido mordido no ombro antes de matá-la. Nunca ninguém iria imaginar que ele, Clemente, havia trocado todas as balas da arma por munição comum. As balas de prata haviam sido jogadas no rio no trajeto de volta à fazenda. Seu corpo havia expelido as balas enquanto ainda estava transformado. Desceu do jumento e abriu o pequeno portão. Os filhos correram para abraçá-lo. Na porta, Maria fez o sinal da cruz e agradeceu a Deus pelo regresso do marido. Clemente abraçou a esposa e entrou em casa. O ciclo da lua cheia havia passado e até o mês seguinte eles estariam em paz. Amém. 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 Até então era incrédula, começou a ficar nervosa me perguntando o que estava acontecendo. Eu falei o que tinha visto na noite anterior e um pouco antes de ir para o banheiro. Ligamos as luzes e não vimos nada e também os barulhos cessaram. Mesmo com medo fomos dormir e naquela noite não ouvimos nada de sobrenatural. No dia seguinte, como foi feriado, saímos e fomos para a casa do meu sogro e ficamos o dia inteiro por lá. Mas Gabriela me pediu para que eu não comentasse com eles. No início da noite voltamos para nossa casa. Logo que entramos eu fui na direção da cozinha para tomar água, porém percebi que algumas xícaras estavam sujas em cima da pia. Só que antes da gente sair, eu mesmo lavei a louça do café e não tinha deixado nenhuma xícara ou copo sobre a pia. Preferi omitir esse fato também, pois Gabriela já estava assustada. Ela preparou uma janta para nós e depois de jantarmos ficamos na sala e depois fomos dormir. Graças a Deus aquela noite também foi tranquila, sem nenhum contratempo. Algumas semanas se passaram e nada mais aconteceu. Porém no final de semana do mês de novembro, a Gabriela fez uma viagem para o Rio com o pessoal da empresa e eu fiquei sozinha em casa. Saí para o trabalho e no início da noite cheguei e fui direto para o banheiro. Após um banho e de lanchar, eu deitei um pouco no sofá da sala para descansar e também assistir um pouco de televisão. Então do nada as cortinas começaram a balançar, como se dentro da casa estivesse passando um vendaval. O detalhe era que as janelas e portas estavam trancadas na hora. Eu levantei e corri para o meu quarto. Chegando lá, me tranquei e fiquei esperando para ver o que é que ia acontecer depois. Por algum instante tudo ficou em silêncio. Isso era terrível. Pouco depois, comecei a ouvir vozes no corredor. Era uma voz rouca, feminina, que chamava pelo meu nome. Aos poucos, a voz foi se moldando e ficou idêntica à voz da minha esposa. Não tinha diferença nenhuma. Cheguei até a pensar que estivesse ficando louco, porém depois de me chamar algumas vezes, a voz começou a dar risadas macabras que faziam minhas carnes tremerem de tanto medo. Novamente aconteceu o silêncio e de vez em quando eu via sombras por baixo da porta. Porém do lado de fora do quarto, a impressão era de que alguém ou alguma coisa estava lá parado. Mas eu não sei o motivo. Não conseguia entrar no meu quarto. Naquele momento eu estava desesperado. Ainda pensei em pegar o celular e ligar para algum amigo ou familiar para pedir ajuda. Porém, fiquei com medo deles acharem que eu estava ficando louco. Nessa hora então, eu fiz a única coisa possível de se fazer. Comecei a orar para que Deus me livrasse daquelas coisas. E com certeza ele ouviu minhas preces, pois as criaturas desapareceram e eu consegui finalmente adormecer. No dia seguinte, quando acordei, a casa estava totalmente arrumada, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não paguei para ver. Peguei minhas malas e fui para a casa dos meus pais. E avisei Gabriela que nós não voltaríamos mais para aquela casa. Eu me lembrei do conselho do Sidão e fui conversar com ele. Falei tudo o que tinha acontecido. Ele então me disse que enquanto estava fazendo a reforma, viu uma mulher saindo do banheiro da casa e depois entrar no quarto. Quando ele foi ver, não tinha ninguém. Sidão ainda me disse que um dos seus funcionários viu também um menino brincando e gritando no quintal da casa. Quando saíram para reclamar, o menino evaporou como se fosse fumaça. Eu quis saber por que é que ele não tinha me dito aquilo antes. Ele disse que pensou em falar, mas que depois achou que eu não acreditaria na história. E por isso apenas me aconselhou para não morar naquela casa. Depois de ouvir o que Sidão tinha dito, entrei em contato com o antigo proprietário e ele comprou a casa de volta. Mas me devolveu apenas o dinheiro que eu tinha pagado. Quanto ao que eu gastei com a reforma, eu fiquei mesmo no prejuízo. Mas para mim aquilo era o de menos. Pois só quem passa por uma situação daquelas que passamos sabe como é horrível morar numa casa que já está ocupada por seres de outro mundo. Estamos próximos. Mais alguns minutos nos arrastando e chegaremos. Continuem. Façam silêncio. Já passa das duas horas, ainda nem notaram nossa ausência. Assim, seguiam todos se arrastando por um túnel engenhosamente planejado e cavado que daria numa das saídas do esgoto da cidade. Eram os fugitivos da penitenciária de segurança máxima. A fuga foi mínima e estrategicamente calculada pela bandidagem. E lógico, com determinada facilitação de gente de dentro que já havia recebido sua parte. Após algum tempo, já estavam tanto cansados e com o estômago embrulhando pelo cheiro do interior do túnel. Cheiro de terra úmida misturada a lama e esgoto. Enfim, chegaram à saída do despejo que deu-se num pequeno córrego localizado numa fazenda. Os homens puseram-se a correr muito. Eram cinco no total, cada um pensando primeiramente em fugir e depois com suas vinganças particulares. Era isso que movia a vontade deles em sair da prisão. Uns queriam se vingar dos advogados que, de acordo com eles, haviam ferrado todo mundo. Outros pensavam em suas companheiras que fizeram a vida depois que foram encarcerados. Enfim, cada um com sua vã motivação. Continuaram a correr até que resolveram parar um pouco para respirar. Já haviam corrido muito. A noite estava clara e com uma enorme lua cheia no céu. Quando levantaram-se para continuar a corrida, ouviram barulho de passos como se alguém estivesse os espreitando. Barulho de folhas secas e pequenos galhos se quebrando. Todos ficaram em alerta. Um sinalizou silêncio aos outros. Então, eles puderam ouvir uma espécie de rosnado. Deve ser uma onça, falou um dos presidiários. Foi quando, de repente, bem à frente deles, saltou um ser muito grande e encurvado, de olhos amarelos e coberto de pelos com uma aparência canina. A bocarra daquele bicho abria-se num rugido, descomunalmente num ângulo impossível de se imaginar. Ela espumava e escorria abundante quantidade de saliva em meio àqueles dentes enormes e pontiagudos. Antes que eles pudessem ter alguma reação, a criatura, com uma patada só, arrancou a cabeça de um deles. Os outros puseram-se a correr desenfreadamente. A criatura, no entanto, alcançou-os facilmente e seguiu dizimando um a um dos fugitivos, parecendo divertir-se com aquela perseguição. Ouviu-se ao longe um uivo longo e forte naquela sexta-feira de lua cheia. No dia seguinte, a fuga dos prisioneiros se dava em todos os jornais. Seus corpos haviam sido encontrados mutilados e desmembrados, como num quebra-cabeça. A polícia seguiu com as investigações, pois não tinha noção do que tinha feito aquilo. Apenas nós sabemos o que realmente aconteceu. Numa noite fria, no interior de uma pequena cidade do sul do país, jantavam animadamente uma família juntamente a um amigo viajante que passava pela cidade. O pai, o chefe da família e esposa, orgulhavam-se muito de seu único filho, que já maior de idade, trabalhava e estudava. Não lhe poupavam elogios perante o amigo. Após o jantar, todos satisfeitos e tomando um cafezinho servido pela dona da casa, conversavam na sala. Conversa vai, conversa vem. O amigo contou-lhes sobre suas mudanças e viagens e mostrou-lhes um pequeno objeto. Era uma pata de macaco, empalhada e bem pequena. Disse-lhes ele que aquilo foi dado por um feiticeiro africano e que tinha poderes, que aquela pata de macaco concedia até três desejos a quem pedisse, mas que tinham que ter fé. Todos riram daquele assunto. O amigo viajante, então, deu o objeto ao chefe daquela família. Este, ainda rindo muito daquilo, ergueu a pata do macaco e falou, eu quero um milhão de reais. Mas, de repente, ele assustou-se e largou o objeto, deixando-o cair ao chão. Apavorado, ele jurou que havia sentido que a pata havia se movimentado em suas mãos. Sua esposa se benzeu no mesmo instante e disse para pararem com aquela brincadeira. O filho apenas ria daquilo num canto como todo jovem. Na manhã seguinte, todos foram para suas atividades rotineiras. À noitinha, já em casa, os pais estranharam a demora do filho em chegar do trabalho. No lugar dele, chegou um carro da empresa em que ele trabalhava, com os senhores que lhe trouxeram a dura e triste notícia de que o menino sofreram um acidente de trabalho fatal. Acidente este com um maquinário pesado. Os pais entraram em desespero. Completamente devastados, enterraram seu bem mais precioso, o único filho. Logo depois, receberam a visita de representantes da seguradora da empresa, no qual o filho trabalhava, oferecendo-lhes a quantia indenizatória de um milhão de reais. Passados alguns duros e terríveis dias de sofrimento, depois do sepultamento do filho, a mãe lembrou-se da pata do macaco. Num ato de desespero, a mulher a olhou fixamente e, levantando-a, fez o seguinte pedido. Eu quero meu filho de volta. O pai, muito nervoso, disse para ela não fazer aquilo. A mãe, no intenso sofrimento, chorava desesperadamente, pedindo que sim, que seu filho voltasse para casa. O marido a abraçava, tentando consolá-la. Tarde da noite, então, durante uma tempestade, eles ouviram passos na varanda. Eram passos lentos, pesados e arrastados. Logo depois, batidas violentas à porta. A mãe levantou-se no mesmo instante, correu sorrindo. É meu filho! Deixe-me abrir a porta! Me largue! E o marido, desesperado, tentava detê-la e segurá-la, dizendo que não abrisse. As pancadas na porta estavam cada vez mais fortes e violentas. Então, o pai tomou a pata do macaco e fez o último desejo. Eu quero que meu filho descanse em paz. As batidas na porta imediatamente cessaram e nada mais se ouviu, além dos soluços de uma mãe e de um pai, completamente desolados. E o pai tomou a pata do macaco e fez o mesmo. E o pai tomou a pata do macaco e fez o mesmo. Nós realmente não pensamos muito antes de fazermos besteiras. Muitas vezes acabamos desrespeitando alguém ou algo, mesmo que indiretamente. Meu nome é Sérgio e hoje tenho 43 anos. Mas na época em que testemunhei esse acontecimento, eu tinha por volta dos 13. Eu era um verdadeiro aficionado por balonismo. Meus amigos e eu tínhamos um grupo de baloeiros em nossa cidade que se chamava Arte do Céu. Naqueles tempos, soltar balões já era proibido, mas a lei era mais branda. O máximo que podia nos acontecer era perdermos os balões, levarmos uns tapas da polícia. Nada muito sério. Hoje, soltar balões é crime grave. E depois de algumas tragédias dos quais tomei conhecimento, até acho que essa foi uma decisão acertada das autoridades. Na TV, eram anunciados álbuns de figurinhas sobre balões. Mas vamos retomar a narrativa. Todo garoto que já soltou balões sabe que as tochas que os fazem subir são feitas com parafina. Para nós, os melhores locais para conseguirmos esse material de maneira gratuita eram igrejas e cemitérios. Perdi a conta de quantas vezes pulei os muros de locais considerados sagrados para satisfazer a minha molecagem. Se serve de consolo, eu me arrependo muito, principalmente depois daquela noite. Fomos passar o fim de semana na chácara do pai de um dos nossos amigos. Era um local afastado, no município vizinho. Nos reunimos e começamos a planejar como seria o balão que iríamos soltar. Sem ninguém para se intrometer, já que estaríamos no meio do mato. Compramos a seda e preparamos a armação. Separamos todo o equipamento. Mas só quando lá chegamos, foi que percebi que eu, na pressa, havia esquecido em casa a lata de parafina. Levei uma bronca do pessoal e Bruno, filho do dono da chácara, veio com a solução. Tem um cemitério não muito longe daqui. Dá para ir a pé. Afinal, não era a primeira vez que faria aquilo. Levamos cerca de 40 minutos para chegar, seguindo por uma estradinha de terra. O cemitério era pequeno, mas muito bem organizado e limpo. A caçamba, cheia de entulho do lado de fora do muro, mostrava que havia alguém para zelar pelo lugar. Já estava escuro quando chegamos e logo saltamos o pequeno muro. As trilhas entre as tumbas estavam limpas e capinadas. O cruzeiro era demarcado por uma enorme cruz de madeira, circundada por uma espécie de fosso de concreto, onde as velas queimavam protegidas do vento. E, cara, tinham muitas. Não pensei duas vezes. Abaixei e comecei a raspar a cera com uma faca. Só para lembrar como castigo pelo esquecimento, os pilantras me fizeram entrar sozinho ali. Lá estava eu, à noite, ajoelhado, enchendo o balde de plástico com aqueles tocos de vela e parafina derretida. Ao contrário das outras vezes, eu estava me sentindo estranho, sabe? Como se me sentisse observado. A todo instante, olhava ao redor. Por sorte, fazia uma noite clara de lua nova. Já estava quase terminando quando ouvi uma respiração profunda e estranha. Ergui a cabeça e olhei para a frente. Eu quase tive um ataque, então. Ali, ajoelhada à minha frente, do outro lado do fosso, havia uma mulher idosa, em pé. Ela usava um saião de tecido cinza e uma blusa preta. Os cabelos dela, compridos e desgrenhados, eram muito brancos. Ela me olhava com a boca aberta, de onde emitia uma respiração sofrida e dolorosa. Era como se ela quisesse me dizer algo. Agora imagine você, à noite, num cemitério, se deparando com uma figura como aquela. Me levantei depressa e saí correndo, tropeçando no balde sem nem olhar para trás. Enquanto corria, sentia como se uma mão me tocasse os ombros, como se tentasse me segurar. Saltei um muro sem cuidado algum, me esfolando todo e caindo desajeitado do outro lado. O que foi, cara? Cadê a parafina? Perguntaram os outros. Mas eu não conseguia responder. Me mantive sentado ali, encostado ao muro, arfante. Eu vi uma mulher, uma velha, eu vi. Fiquei caguejando por um tempo, bem nervoso. Eles devem ter notado minha palidez, pois do contrário, teriam pegado no meu pé. Depois de uns vinte minutos, me levantei e fizemos o trajeto de volta, quase que num total silêncio. Acabamos nem soltando aquele balão. Passei o fim de semana todo com aquela aparição sinistra na mente. Quase não dormi. Hoje, mesmo depois de tantos anos, às vezes ainda me pego pensando. Quem seria aquela senhora? Estaria ela enterrada naquele local e decidiu cobrar pelo meu desrespeito? A vida realmente encontra meios de nos ensinar. Boa noite. Minha avó me contou que quando era criança, morava num lugar com aspectos rurais, onde as pessoas eram muito simples e tinham hábitos mais simples ainda. Tanto é que nem ficavam até muito tarde nas ruas, por conta da iluminação precária da região. Todos se recolhiam mais cedo. Porém, as mercearias e bares ficavam sempre abertas até um pouco mais tarde, para o caso de alguém precisar de algo, ou até mesmo para os cachaceiros de plantão. Naquele dia, o querosene que era usado no lampião acabou e a mãe dela mandou que ela fosse à mercearia, que não era lá muito perto de sua casa. Ficava mais ao centro. Era fim de tarde e o sol já se punha, e lá foi ela pela estradinha de chão batido. Mato de um lado e mato do outro, só se ouvia os próprios passos e o sopro do vento no mato, assim como os grilos. Até que, em dada parte do caminho, começou a ouvir o som de batidas de cascos, como se fossem de cavalo. Deduziu que se tratava de alguém vindo numa carroça muito usada por ali. Reduziu o ritmo das passadas, na esperança de conseguir uma carona, mas notou que, enquanto ela caminhava mais lentamente, o som dos cascos havia parado. Ficou receosa, apertou novamente o passo e, estranhamente, voltou a ouvir o som de antes. Já estava escurecendo. Já assustada, andou o mais rápido que pôde, rezando para espantar o medo que sentia naquele momento. Quando finalmente chegou à venda, ofegante, com olhos esbugalhados, estavam lá o atendente mais três clientes bebendo, jogando um carteado. O atendente ofereceu logo um copo d'água, perguntando se tinha acontecido algo, pois todos se conheciam por ali. Antes que ela pudesse contar qualquer coisa, todas as atenções foram tomadas por uma mulher que surgiu na porta do estabelecimento. Os homens ficaram mudos, atônitos, pois a mulher era linda, alta, com um vestido longo e negro que se arrastava até o chão. Tinha uma pele muito clara e cabelos negros como a noite, que batiam na cintura. Usava um batom vermelho muito forte. O rosto pouco se via, pois o cabelo longo e muito cheio cobria todo. O atendente esqueceu que minha avó estava ali e perguntou para a bela mulher se ela precisava de alguma coisa. A mulher apenas sorriu, virando-se para os cachaceiros que olhavam para ela de boca aberta. Perguntou então se poderia juntar-se a eles naquele carteado, pois estava esperando o primo que viria buscá-la. Eles sorriram de orelha a orelha. Um deles, de pronto, levantou-se oferecendo lugar para a madame e pediu mais uma rodada, todo animado. Minha avó contava que também ficou embasbacada olhando para a mulher. Pediu então o que fora buscar na venda. E enquanto o dono dela foi buscar o querosene, ela aproveitou para perguntar para a moça se ela tinha vindo de carroça até ali. Porém, a moça olhou na direção da minha avó e apenas sorriu, sem responder. O moço da venda trouxe o querosene e minha avó logo se dirigiu à saída, mas por conta do pouco espaço no local, acabou embarrando no braço da moça e derrubando todas as cartas que estavam em suas mãos. Pediu desculpas e rapidamente se abaixou catando as cartas. Foi nesse momento que ela olhou na direção dos pés daquela mulher e ficou aterrorizada com o que viu. Ela não tinha pés, ela tinha cascos. Minha avó levantou-se rapidamente e trêmula entregou-lhe as cartas, sem nem mesmo olhar para a cara dela, indo embora, praticamente correndo por todo o trajeto. Quando já estava pelo portão da casa, ouviu novamente batidas de cascos, mas nem cogitou o olhar para trás. Correu para dentro, trancou tudo e se encolheu no canto da casa e começou a rezar. Lá de dentro, ela conta que ouvia relinchos misturados a gritos que faziam gelar a alma. A mãe perguntava o que tinha acontecido, mas ela não conseguia falar, apenas rezava e tremia. No dia seguinte, contou para sua mãe todo o ocorrido do dia anterior, que não acreditou muito. Logo depois, não tardou muito a chegar a notícia, de que o dono da venda e mais três homens haviam sido encontrados mortos sem as cabeças, e o boato que se espalhava era de que teria sido uma mula sem cabeça. Meses depois, ao chegar em casa, depois de uma ida à cidade, veio correndo sua vizinha, dizer que esteve ali uma moça muito chique procurando pela Idalina, que era o nome de minha avó. A vizinha, ao descrever a tal moça, deu todas as características da mesma mulher que aterrorizar aquele dia na venda. Era a mulher que tinha cascos que procurava por minha avó. Pouco tempo depois, mudaram-se dali. Até que um dia, minha avó, já adulta e casada, retornava de uma festa com seu marido. Ela vinha distraída de braços dados e conversando com ele, quando do nada, ele a repreendeu, dizendo. A moça lhe cumprimentou sorrindo e você não respondeu, Idalina. Ela, assustada, perguntou quem teria sido e olhou de imediato para trás. Foi então que viu aquele mesmo sorriso de batom vermelho, toda vestida de preto, como da primeira vez. Ela tentou não falar a respeito e tentou se convencer de que não era nada além da sua própria imaginação. Olá, boa noite. Essa é mais uma história de fatos sobrenaturais que acontecem por aí, bem diante dos nossos olhos, mas que em pouquíssimas vezes nos damos conta. Joana e Marcos haviam finalmente conseguido o empréstimo para a realização do sonho de sua casa própria. Enfim, sairiam do aluguel. Procuraram por um bom tempo alguma casa que coubesse no orçamento deles. Naquele fim de tarde, Joana, voltando do trabalho por outro caminho devido ao trânsito, avistou uma casa imensa e estranhou, pois nunca havia notado. Era grande com formato e estrutura antiga, lindíssima aos olhos dela. Colunas de mármore sustentavam a grande varanda que rodeava a casa. Em frente à mesma, um espaço que daria um belíssimo jardim. Joana já conseguia até imaginar aquele espaço do jeitinho dela. Ela pintaria de branco. A casa estava com uma placa de vende-se. Joana, então, a fotografou com o celular. Ligou imediatamente para Marcos e, radiante, contou a novidade. No dia seguinte, ligou para o telefone exposto naquela placa. Falou diretamente com o dono do imóvel e marcaram a visita. O casal compareceu ao encontro naquela tarde com o proprietário, que já era um senhor de idade, e maravilhados contemplaram o imóvel. Precisaria de algumas reformas, por ser muito antigo, mas eles o adoraram. Havia muitos cômodos, pisos antigos, uma escada que dava para os quartos. Joana sempre sonhara com uma casa de dois andares. Quando o proprietário falou o preço e disse também que aceitaria financiamento, os dois não conseguiram esconder a alegria e, imediatamente, fecharam o negócio. O mesmo coube direitinho no orçamento daquele casal. Receberam as chaves naquela mesma hora, pois o proprietário confiou no casal. Voltaram para casa muito felizes e já começaram a tomar as devidas providências para pagamento e preparação da papelada da escritura. Decidiram comemorar a aquisição daquela casa e indo dormir no local à noite. Joana, muito atenciosa, perguntou para o esposo. Mas sequer tem energia lá. E Marcos lhe respondeu. Então vamos ter uma noite romântica à luz de velas. Os dois sorriram maliciosamente, trocando um beijo. Prepararam as coisas para passarem a noite na casa. Produtos de limpeza, cobertores, travesseiros, comidinhas, vinho e duas taças. Lá chegando, prepararam o local. Forraram o chão e comeram. Conversaram, planejaram a futura decoração. E depois fizeram amor felizes e intensamente naquele espaço que seria posteriormente a sala de estar do casal. No dia seguinte, quando eles acordaram, havia muito barulho que parecia ser de furadeira, martelada e passos. Havia uma movimentação naquela casa incrível. Meu Deus, o que é isso, amor? Perguntava Joana. Não sei, Joana, que dor de cabeça, respondeu Marcos, despertando do sono e sentando-se. Se levantaram do chão e viram que haviam pessoas trabalhando na casa, que já se encontrava pintada e parcialmente imobiliada. Joana e Marcos não entenderam aquilo. Confusos e muito tontos, levantaram e se colocaram a perguntar. Quem são vocês? O que estão fazendo em nossa casa? Como entraram aqui? Os homens continuaram a trabalhar, sem dar-lhes nenhuma atenção. Quando o casal se aproximou, gritando com o homem e exigindo explicações sobre o que ocorria, ouviu ele dizendo ao outro casal. Infelizmente, há alguns meses, o casal para o qual iria vender essa casa morreu num terrível acidente de carro, antes mesmo de tratarmos da escritura. Eles estavam tão felizes, coitados. Mas Deus quis assim, não foi? Como questionar seus desígnios? Bem, vou andando. Espero que sejam felizes aqui e parabéns pela compra de vocês. Falou o velho, apertando a mão do homem e da senhora, para os quais havia acabado de vender aquela casa. Joana e Marcos estarrecidos se entreolharam e entenderam tudo. Meu pai costumava contar, que quando era um rapazinho, ainda nos seus 16, 17 anos, morava numa fazenda no interior de São Paulo, onde a mãe dele trabalhava. Um dia, ao voltar do centro da cidade para casa, a pé por uma longa estrada de barro, aconteceu algo muito estranho. Era perto do meio-dia, num sol de rachar, quando mais à frente do nada, ele viu uma mulher caminhando. Ela tinha cabelos longos, pretos, pele clara e se vestia muito bem. O estranho estava ali, porque ela era bem diferente das moças da cidade. O porte, as roupas, a elegância com que caminhava. Parecia uma madame naquela estrada de chão, segundo as palavras do meu próprio pai. Ele andava a uma pequena distância atrás dela e só dava para vê-la de costas. Não conseguia ver seu rosto. E ela continuava a caminhar. Ele tentava alcançá-la, mas quanto mais apressava o passo, mais parecia que ela se distanciava. Não conseguia alcançá-la. Até que ao chegar a uma pequena ponte, a mulher simplesmente desapareceu. Meu pai a perdeu de vista. Ele olhou para a ponte para ver se ela tinha caído. Olhou ao redor do mato que circundava a estrada e nada. A mulher simplesmente desapareceu. Mas a partir dali, meu pai conta que ficou no ar um cheiro forte de bode e de estrume de cabritos e também de vacas. O cheiro era insuportável, segundo ele. A partir daquele momento, meu pai disse que não se lembra de mais nada. Acordou em casa, em sua cama, com febre e muita dor de cabeça, ficando acamado por dias. Segundo ele conta, foi encontrado desmaiado sobre a ponte por uns vizinhos que o levaram para casa. Ele contou para a mãe dele, a minha avó, o que tinha havido lá e sobre a mulher que tinha visto. Minha avó se benzeu e rezou na hora. Ela o aconselhou seriamente para que, se algum dia sentisse novamente aquele cheiro de bode, não se referisse em voz alta ao que sentia, e sim que dissesse imediatamente, em alto e bom tom. Mas que cheiro de alho! Segundo a minha avó, o alho espanta tudo que é ruim, que porventura queira chegar perto de nós. E vocês, já sentiram esse cheiro de bode e de fezes de vaca em algum lugar assim do nada? Dizem por aí que não se deve deixar louças sujas à noite na pia da cozinha, ou fogão sujo. Muito menos xícaras e copos com restos de bebidas, como cafés e outros, pois há espíritos famintos que vêm se alimentar de restos durante a madrugada. Os antigos sempre diziam isso, pois aprenderam com seus ancestrais. Eles costumam dizer que é dali que surgem aqueles barulhos estranhos que costumam vir da cozinhas, ouvidos, madrugada afora. Também não devemos pôr pratos, talheres e copos a mais na mesa, porque isso pode ser um convite. A cultura cigana diz a mesma coisa quanto as louças deixadas à noite por lavar e a cozinha desorganizada. Dizem que se deixarem as louças e panelas sujas, mamorre. Uma velha bruxa cigana vem e vomita em tudo, trazendo muito má sorte para casa e para os seus moradores. Sabemos que os espíritos não podem alimentar-se fisicamente. Eles, na maioria das vezes, no entanto, não sabem disso. O perigo ocorre quando percebem que não há como se alimentarem de nossa comida e descobrem que pode se alimentar, então, da nossa energia vital, nos sugando durante toda a noite. Daí, às vezes pode acontecer de dormirmos a noite toda, mas ao acordarmos, estamos quebrados, fracos e desanimados. Muitas das vezes, mal conseguimos nos levantar da cama, pois a nossa energia vital foi drenada. O problema só aumenta quando estes espíritos gostam tanto da fonte que passam a nos seguir o tempo todo. Esses são os famigerados encostos que andam junto a nós a partir de distintas situações. Eu acredito, prefiro nem arriscar. E você, já lavou sua louça do jantar? Uma boa noite, então. E você, já lavou sua louça do jantar? E você, já lavou sua louça do jantar? Lá para as bandas do interior do centro-oeste, há muitas décadas, meus avôs recém-casados moravam numa fazenda, onde meu avô, seu Modesto, era um dos boiadeiros de confiança do dono daquelas terras. Muito bem-quisto por aquelas bandas, todos o conheciam, pois nascera e fora criado por lá. O pai do meu avô Modesto, no caso meu bisavô, chamava-se Moisés e também trabalhou naquela fazenda. Por sua vez, era um dos homens de confiança do dono das terras. Meu bisavô era um homem honesto e muito justo, que punha a família acima de tudo e era muito severo com a criação de seus filhos, dando-lhes corretivo quando necessário, mas amando-os incondicionalmente. Sempre muito correto e justo. Andava sempre com seu chapéu, com suas botas e com seu chicote na cintura. Falecera vítima de uma febre muito alta, para a tristeza de todos. Meu avô Modesto era seu filho mais velho, que como já dito, nascera e crescera ali. Não estudou, pois naquele tempo o que importava era o trabalho, trabalho duro. Os estudos ficavam para os filhos dos fazendeiros, que iam para a cidade e voltavam doutores. Meu avô, então, ali casou e formou família. Teve cinco filhos, a quem amava muito, e trabalhava de sol a sol para sustentar. Apesar de bom homem, meu avô Modesto tinha um defeito. Adorava uma cachaça. Depois do trabalho, ele ia para a venda e entornava a marvada, tornando-se valentão e briguento. Parecia um cowboy todo empinado em seu cavalo. Quando chegava em casa à noite, minha avó ficava em alerta e com medo dele. Colocava os filhos para dormir, pois sabia que o vô Modesto chegaria daquele jeito. Ela servia-lhe a janta, ele comia e ia deitar, para acordar cedinho para ir palida. Naquela noite, o vô Modesto abusou da pinga, arrumou briga no bar e voltou para casa. Minha avó, já ouvindo os assobios dele, sabia o jeito que ele chegaria. Colocou as crianças no quarto e já estava servindo-lhe o jantar, quando meu avô chutou a porta e adentrou na cozinha, gritando que queria comida. Minha avó, tremendo e muito nervosa ao levar o prato à mesa, o derrubou acidentalmente. Meu avô, vendo aquilo, partiu para cima dela e começou a esbofeteá-la, chamando-a de inútil e molenga. Foi então naquela hora que aquilo aconteceu. Começou uma ventania que apagou as velas que eram usadas para iluminação, ficando somente a fraca luz do candeeiro. Com a ventania, as portas e janelas começaram a abrir e fechar violentamente. Meu avô foi derrubado no chão e passou a ser chicoteado por alguma força invisível no meio da ventania. Minha avó, encolhida num canto, estava com a mão na boca e olhos arregalados, completamente apavorada assistindo aquilo. Ela podia ouvir os estalos do chicote, uma, duas, três, muitas vezes. A camisa do meu avô rasgava-se a cada chibatada e as manchas de sangue surgiam, escorrendo-lhe pelo corpo. Meu avô gritava de dor, se contorcia para trás a cada lambada e ficava dizendo aos berros — Chega, meu pai! Por favor, chega, meu pai! Após muitas chibatadas, aquele vento cessou. Meu avô, ajoelhado no chão, todo ensanguentado, ofegante, de cabeça baixa, dizia com dificuldade e chorando — Perdão, meu pai! Sua benção! Minha avó correu até ele, o ajudou a levantar e cuidou de suas costas que estavam em carne viva. Vô modesto passou dias de cama. Dizia minha avó que fora seu pai que havia lhe batido, porém só ele o enxergava. Minha avó nada a viu. Pediu muito perdão à minha avó pelas agressões. Nunca mais colocou uma gota sequer de álcool na boca até o final de seus dias. Viveu muito tempo ali ainda, cuidando de sua família com esmero. Ele e minha avó viveram juntos por 64 anos. Quando vovó, hoje já falecida, nos contava essa passagem da vida dela, sempre se emocionava e dizia que, vez por outra, meu avô ainda lhe pedia perdão. No ano de 1930, dois mil habitantes de uma vila esquimó sumiram durante uma nevasca no norte do Canadá. O caso é até hoje um mistério. Joy Labelle arrastava os pés enfrentando a neve e o frio. Não sabia que estava prestes a presenciar o horror do que é considerado o maior mistério da história do Canadá. Puxava com dificuldade as pernas e tentava achar uma trilha para a pequena aldeia de esquimós e noites, um pequeno vilarejo com duas mil famílias, de onde ele saíra duas semanas antes e deixara bons amigos entre os habitantes. Como a nevasca veio com uma força que não era esperada, o experiente caçador e comerciante de peles decidiu não arriscar-se pelas montanhas do norte canadense. Sabia que as chances de resistir eram muito baixas, por isso foi em busca de abrigo entre as casas próximas ao lago Anjicune. Já tinha feito muitos negócios com inuites daquele ano de 1930 e certamente receberia abrigo e comida por alguns dias. Reconhecendo o caminho e chegando perto da vila, Labelle estranhou não estar ouvindo o tradicional barulho de cantorias e instrumentos musicais das festas produzidas pelos esquimós. Não ouviu sequer movimentação nas casas ou qualquer outro sinal que indicasse vida naquele ambiente. Pensou que poderiam estar recolhidos por causa do frio e foi avançando para a direção das cabanas de madeira. Notou roupas e objetos deixados do lado de fora das cabanas e iglus, armas sobre algumas mesas de madeira, machados e facões, grandes postas de peixes congeladas pelo frio, provavelmente o que seria o jantar de alguém. Achando aquilo tudo estranho, Labelle foi entrando nas casas. Estavam todas abertas. Em algumas delas, brasas ainda no fogareiro, comida nos pratos, mas nada de alguma pessoa. O caçador entrou então em todas as cabanas e depois repetiu o processo nos iglus, encontrando em um deles uma grande quantidade de armas e um imenso depósito de peles de animais. Aquilo valia uma fortuna. Comerciante de pele, ele sabia bem disso. Ninguém abandonaria tudo aquilo para trás, sem um bom motivo. Ao se aproximar das águas do lago Anjikuni, que magiava a vila, percebeu que estavam congeladas e que os caiaques estavam todos ali. Ou seja, ninguém sairia por aquele caminho. Labelle foi tomado pelo medo. Decidiu não permanecer na vila e mesmo com todo o frio e nevasca, se retirou da localidade até alcançar um posto da polícia montada no Canadá, que o abrigou e, ouvindo sua história, resolveram investigar. A expedição ao lago Anjikuni é o maior dos mistérios do Canadá. Reunidos em uma expedição, os policiais logo se dirigiram ao vilarejo e puderam confirmar a história de Joy Labelle, encontrando ainda mais evidências. Lá estavam os trenós, debaixo de uma longa camada de neve com os cães, normalmente usados para puxá-los. Presos aos trenós, provavelmente teriam morrido de fome e frio com o desaparecimento de seus donos. Se os inuits não tinham saído de caiaque ou de trenó, o que teria acontecido com eles? Para ajudar, os policiais encontraram o cemitério da vila profanado, com os túmulos abertos de forma mecânica, em cortes retos descendo sobre a terra. Congelado, o solo seria praticamente impossível ser aberto pelos esquimós naqueles dias. Um caçador que tinha uma cabana na região relatou que ele e seus filhos teriam visto objetos em forma de cilindros nos céus da região durante as últimas noites, o que impedia que seus filhos saíssem de casa. Esse caso virou notícia no Canadá e causou grandes discussões a respeito do sobrenatural durante não só a década de 30, como nos dias atuais. Até os dias de hoje, os nativos canadenses evitam aquela região como se pressentissem alguma coisa estranha em suas terras ou mesmo no ar. Tenham todos uma excelente tarde. Tchau, gente. Legenda por Sônia Ruberti